Vamos lá, vamos lá, eu sou o Balda Gaita, louvando a Deus aqui com a Gaita para você aprender, é só acompanhar a tablatura Hoje com a música Terra Fértil do Ministério Além do Véu, com a Gaita em Si e lá no final com a Gaita em Dó Vamos lá, vamos lá A Gaita em Dó A Gaita A Gaita em Dó 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 A Gaita em Dó